Música Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando cedo aqui na roça, hoje tenho várias tarefas para ser realizada aqui na chácara Eu fiz também pessoal, um inseticido orgânico para meus pés de fruta, me acompanhem Música 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 Uma vez por semana eu limpo aqui o viveiro das codornas Aí eu junto esse esterco delas aqui e levo para a horta para fazer adubo orgânico Vou limpar o viveiro aqui dos piruzinhos Esse espiruzinho maior estão com dois meses As angolinhas maiores também tem dois meses Aquelas branquinhas ali tem um mês e meio São 15 dias de diferença dos outros Eles vão ter que ficar aqui até completar três meses Até um mês eu dei vitamina para eles todos os dias Depois dou pelo menos uma vez por semana E eles tem que completar 90 dias aqui dentro do viveiro Eles estão bem sensíveis e eles estão crescendo bem Graças a Deus, estão bem sadios Todo dia eu tenho que trocar água porque eles sujam bastante águas Mira uma bagunça aqui Chega a fazer uma crosta Isso que eu limpo toda semana aqui Essa vitamina aqui pessoal Eu dava 40 gotas para eles todos os dias até completar um mês E esse outro remédio aqui Começava a abrir o bico e derrubar as asas Aí eu colocava na água para eles por três, quatro dias Se não der esses medicamentos aqui Não acudia eles em tempo Não se cria nenhum Eles são muito sensíveis A lâmpada ainda eu tenho que deixar acesa Porque senão eles não comem Eu colocava quando eles eram pequenininhos para aquecer eles Agora pelo menos uma tem que estar acesa ali para eles poderem comer E eles gostam muito de verduras também Chuchu eles comem, pepino, repolho, couve, alface E a ração que eu dou misturada com a quireira para eles também Aqui pessoal cortei a abóbora para tratar da chiquinha Ela adora abóbora cortadice Ela não gosta muito de quireira Mas a abóbora ela adora Vou mostrar ela comendo abóbora ali para vocês verem Essa é a mais nova integrante aqui da chacra Né Chiquinho Ele gosta de abóbora Come aqui Aqui é o ninho onde ela dorme A quireira ela mais derrama do que come Olha pessoal Esse pé aqui está sendo atacado por formiga carregadeira Se deixar ela leva todas as folhas Deixa só as talinhas E se você não atender Quando brotar pela segunda vez Elas levarem de volta O pé não brota Ele morre Então é uma luta Sempre a gente Tem que estar atendendo Quando é formiga é pulgão Vou mostrar um pé ali para vocês verem Que está cheio de pulgão Aí vou fazer um inseticida caseiro Para não estar passando esses pés que tem pulgão Olha esse pé aqui está cheio de pulgão Olha esse pé aqui está sendo atacado também Olha o jeito que está as folhas dele Não sei o que faz isso daqui Vou mostrar o pé de mexerica que está carregado Olha o pé de goiaba também está carregado O pé de goiaba tem quase que eu não tenho problema aqui É difícil algum bicho atacar ele É mais os pé de laranja Pocã Pé de maçã também Está todo comido Aqui pessoal Vou colocar 500 ml De água de fumo Vou colocar 50 ml de detergente caseiro Detergente vocês podem colocar o qual vocês quiserem Eu estou colocando caseiro E vou colocar 100 ml de óleo de fumo de mim. Obrigado. Coloquei um litro e meio de água. Só agitar bem. E agora pulverizar os pés de fruta. Lembrando pessoal que esse inseticida caseiro que é para matar os pulgão e essas folhas que estão assim. Não sei que bicho que faz assim. Então para cortar igual está comida aqui de carregadeira daquela formiga carregadeira ele não resolve. Aí é só no granulado mesmo. E aqui a gente faz uma se não resolver mais daqui uma na outra semana dá para fazer mais uma. Umas três semanas aí passando até matar totalmente. porque esse aqui é um processo mais lento, né? Ele não é aquele defensivo lá que que prejudica. Como ele é um defensivo orgânico então ele é mais demoradinho. Para a horta também os pés de couve que estão com pulgão aquelas vaquinhas tem que fazer várias aplicações. Quando ele tem um fungo preto aquelas folhas aquilo não tem nenhum pé que está assim que eu já eu tinha mas eu andei passando daí acabou. Então ele é bom para aquilo lá também. Não sei como que chama aquele um negócio preto que dá nas folhas assim mas esse inseticida caseiro é bom para aquilo também. bem. Legenda Adriana Zanotto Esse daqui pessoal é um pé de limão tai chi Mostrar aqui para vocês os limãozinhos Começando a crescer Embaixo tem um grande Aqui tem outro Esse daqui é um pé de laranja baía Também tem bastante Vou passar aqui nesse pé de limão Ele está cheio de ferrugem Para o pão integral Aqui eu tenho um sachê e meia de fermento para pão Um copo de leite morno Esse leite aqui é semi-desnatado Ovos 3 colheres de sopa de farelo de trigo 2 colheres de sopa de germe de trigo 1 colher linhaça 3 colheres de sopa de aveia da grossa Sal 2 colheres de sopa de açúcar Óleo Só mexer Acrescentar a farinha de trigo Até dar o ponto Nesse ponto aqui a massa já está boa Eu sovei ela por 5 minutinhos Agora eu vou deixar ela crescer do lugar de tamanho Vou enrolar o pão Quando ele dobrar de tamanho Vou levar para assar de 30 a 35 minutos O pão ficou prontinho pessoal Eu assei ele no fogão a lenha Vou mostrar para vocês verem Como que ele assa bem Olha Está bem assadinho E até o próximo vídeo pessoal Deus abençoe grandemente a vida de vocês Tchau, tchau 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 Tchau